Amanhã A razão de minha vida Roubaste minha esperança Quando conheci você Antes tivesse morrido Talvez não sofria tanto Como já tenho sofrido Por entre dores e ais Meu sofrer já é demais Por nosso amor proibido Nas horas longas da noite Eu sozinho no meu leito Sinto a dor da saudade Me atravessar o peito Se nós não fossem casados Este triste apaixonado Não sofria deste jeito Se um dia eu morrer Te peço pra não chorar Pois de onde estiver Peço a Deus pra te ajudar Estarei sempre ao seu lado O cantor apaixonado Que nasceu pra te amar Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto